E pra começar do jeito certo, vamos colocar energia positiva Porque vai começar o melhor momento de sua vida Quero ver todo mundo levantando o copo, quero ver todo mundo sacudindo Todo mundo sentindo essa energia, porque começou o Salsero Mais um ano se passou, eu continuo solteiro Tô fazendo da minha casa o verdadeiro puteiro Tô fazendo da minha casa o verdadeiro puteiro Tô fazendo da minha casa o verdadeiro puteiro Pra quem, pra quem namorar, pra quem se prender De janeiro a janeiro, tem várias pra eu comer De janeiro a janeiro, tem várias pra eu comer De janeiro a janeiro, tem várias pra eu comer Todo mundo do solteiro, covara bandida Tô fazendo coleção, coleção de periquita Tô fazendo coleção, coleção de periquita Tô fazendo coleção, coleção de periquita Quero ver todo mundo levantando o copo, quero ver todo mundo sacudindo Todo mundo sentindo essa energia, porque começou o Salsero You Woo Woo Woo, ca unique 버terão na janeis, toda menores Mais um ano se passou, eu continuo solteiro Mais um ano se passou, eu continuo solteiro Tô fazendo da minha casa o verdadeiro puteiro Pra que namorar? Pra que se prender? De janeiro a janeiro Tem várias pra eu comer De janeiro a janeiro Tem várias pra eu comer Todo mundo do solteiro Covara bandida Tô fazendo coleção, coleção de periquita Tô fazendo coleção, coleção de periquita Tô fazendo coleção, coleção de periquita